Bem-vindo ao mundo onde o constrangimento é a estrela principal. Prepare-se para testemunhar momentos hilários de pura vergonha alheia. Está pronto para rir sem parar? Então aperte o cinto, vamos nessa! É lindo de ver a preocupação do cãozinho em manter sua dona aquecida. Antes de sair da casa de alguns amigos, o garoto resolveu levar uma pequena lembrancinha para seu pai. Acho que ele não gostou muito da ideia. Com toda esta coragem, acho que ele poderia facilmente ser vigia de cemitério. Ao ver que foi descoberta, Anília tratou logo de se esconder. Anília? Não! Não sei vocês, mas eu acho que esse cara nunca mais deixa acumular tanto lixo assim. E pensar que o susto maior nem foi do senhor que estava dormindo. E pensar que antigamente eram os pedachos que nos cobravam para podermos seguir viagem. E pensar que antigamente eram os pedachos que nos cobravam para podermos seguir viagem. E quando você sai da balada direto para o trabalho? Parece que os desmaios estão mais comuns do que parecem. Parece que hoje não é o dia de sorte desse rapaz e nem o da faxina. Porra! Nada melhor do que deitar no chão de casa em um dia quente para se refrescar. Jogar uma conversa fora. Ficar bem à vontade. Fazer carinho em seus animais de estimação. Se você não sabe porque é que seus pacotes da Shopee sempre chegam amassados, aqui está a resposta. Quando você chegar em casa e encontrar os móveis caídos, antes de pensar que foi uma assombração ou um ladrão, confira suas câmeras de segurança. O que parece nos Estados Unidos não estão usando mais cães de guarda, mas sim aves de guarda. E neste caso, vemos um peru tentando proteger sua residência a todo o custo deste pobre entregador. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu me sinto muito desculpa por ele, porque é um pouco traumático, não é? Ele está tentando escutar essas caixas e ele bateu porque o diabo está com você. Eu não me sinto. Trev, você não quer a caixa? É um pouco traumático, eu acho. Trev, ele realmente quer o driver, ele não quer a caixa. Imagine se essa moda pega aqui no Brasil, os entregadores sendo atacados por vários perus. Esse aqui deve ser aquele restaurante do famoso chefe Ratatouille. Neste vídeo vemos que o caminhoneiro errou o caminho e pelo visto não tinha tempo de pegar o próximo retorno. Então resolveu dar aquele bom e velho jeitinho. Tchau, tchau, tchau. Os vigias de trânsito ficaram tão impressionados com a habilidade de baliza deste senhor que deram um close na placa do veículo. Para que assim eles possam mandar um belo reconhecimento pelos correios até a casa deste cidadão. Muito obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e comentar qual destes takes você mais gostou. Se cuidem e até a próxima. E aí 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 Amém.